A sua presença é tão importante para mim que eu estava mesmo aqui à sua espera para começar esta pequena meditação no dia de hoje. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 1 e versículo 19 o seguinte, Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. A obediência converte uma simples instrução num milagre extraordinário. Uma simples instrução obedecida atrai à nossa vida um milagre extraordinário. Todos nós sabemos isso, que pequeninas chaves abrem cofres com grandes fortunas. Nós sabemos também que pequenas dobradiças abrem grandes portões. Pequenos lemos conduzem grandes navios. Presta atenção hoje, uma simples instrução obedecida atrairá à sua vida grandes milagres. Foi isso na realidade que Jesus fez. Ele deu uma instrução a um homem cego, para ele ir e lavar-se no tanque. O homem foi, obedeceu àquela instrução tão simples e ficou curado. O profeta deu uma instrução a Nama, para dar sete mergulhos no rio Jordão. E aquele homem obedeceu àquela simples instrução e ficou curado da lepra. Deus dá uma instrução a Moisés para ferir as águas. E quando ele fera as águas, o mar se abre, para que uma multidão de milhões de pessoas passasse a pé enxuto pelo mar vermelho. Cristo Jesus dá uma instrução a Pedro, para que ele lança as redes para o outro lado. E na obediência a essa instrução, Pedro colheu uma grande quantidade de peixe. Qual é o milagre que necessita? Obedeça, ouça a instrução de Deus. Obedeça aquilo que Deus diz para fazer. E a promessa para si é esta. Se quiser e obedecer. Ouça bem, se quiser e obedecer. Comerá o melhor desta terra. A obediência à instrução de Deus atrairá à sua vida o milagre que você deseja. E deixe-me dizer, juntos e em Deus, nós fazemos proezas.